Música Você pode estar sorrindo agora Mas quem sabe amanhã vai chorar Mas eu sei que você sabe a dor de viver Todo tempo sem ter com quem contar Você pode estar sorrindo agora Mas quem sabe amanhã vai chorar Mas eu sei que você sabe a dor de viver Todo tempo sem ter com quem contar Quem sabe até vai querer disfarçar Todo este nada que existe em você Não fuja mais Tente enfrentar Olhe pra Deus Deus tem tanto amor pra dar Tanta paz Deus sempre estende a mão Quer ser amigo Deus quer ajudar Destranque a porta Do seu coração E entregue a Deus A direção Do seu viver Deus tem tanto amor pra dar Tanta paz Tanta paz Deus sempre estende a mão Quer ser amigo Deus quer ajudar Destranque a porta Do seu coração E entregue a Deus E entregue a Deus A direção Do seu viver E entregue a Deus A direção Do seu viver Seu viver Obrigado.